cada dia que passa, mais triste, mais complicado, né, situação, e o povo com medo, né, todo mundo tá com medo, o cara foi preso aí agora, o jornalista, youtuber, né, ainda eu não sei o motivo, né, não fiquei sabendo o motivo real, real, não questão de ato antidemocrático, que eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é um ato antidemocrático, né, não sei, é porque ato antidemocrático é o que? É falar, porque pra mim teria que ser algo a mais do que falar, né, ou incitar alguma coisa, tem que ser algo nesse peso, de incitar, não falar, de fazer reunião, incitar, tramar projeto, pra mim, isso aí, na minha opinião, seria mais ou menos nessa pegada aí, mas, pelo que a gente tá vendo, não é bem assim, né, deputado propõe projeto que proíbe uso de celulares no setor de bagagens em aeroportos, cara, esses caras, eles propõem coisas que afetam eles, né, é só por isso, só por isso, cara quer ter todo o poder do mundo aos pés deles, se acham deuses, porque estão lá nesses cargos altos aí no Brasil. Vamos chegar a um momento em que você não vai poder chamar eles de, caso eles sejam corruptos, de corruptos, né, não vai, e aí? É o Brasil.